Isso aí galera, separamos Tem duas se estranhando ali, tá vendo briga mesmo, se enfrentando Tão se enfrentando aqui, tá pegado, é duas fêmeas, mas nenhuma quer abrir Esse vini não quer viar, ela não abre não E aí Severo, tu não quer deixar não pra viar a pegada, quem vai vencer Aquela vaca lá, ela não perde tempo não, ela fica só comendo no meio das baixas lá Vocês viram que tu tá com a chave Não tem problema, foi dentro do mar, tá cheio de vareja E aí galera, colocamos o gado na estrada Separamos né, os que vamos levar Colocamos aqui na estrada agora Vamos pegar a pista E aí vamos levar lá pra outro cercado conforme já havíamos falado, beleza? Então vamos embora Vagazinho, com cuidado A pista é bastante movimentada, mas Vamos, uns com as bandeirinhas, outros com outra Um na frente, outro atrás Vai dar tudo certo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Pegou na televisão Bora, bora Bora, bora Bora Ajei! Ieeiia! Woo! Brrrr! Ho, ho! Ho, ho, ho! Boa! Ajei, hey, hey! Bravo! Hey! Woo! Ieeia! Brrrr! 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 Eeeiie! Uh! Bora! Ajei! Ajei! Eeeiie! Uh! Uh! Bora! Bora! Uh! Vai! Uh! 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 Ajei! Brrrr! Ajei! implрать Ajei! AU! Ajei! Ajei! Ajei!!! Ajei! Ok, ok, ok Ok, ok, ok Isso aí galera Tocando o gado aqui Pela pista Como dissemos Tem sempre que ir Que ir Com uma bandeirinha vermelha Na frente Mostrando Aos motoristas que tem gado né Essa pista hoje é domingo Tá bem movimentada Muita gente Que bonita aí Eles indo Bora boi Vem 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 Aê boiá Aê boiá Aê boiá Aê boiá Ui 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 Aê boiá Ui isso é muito bom bora lá galera conduzindo o nosso aqui na minha esquerda tem uma fazenda Nelore bastante Nelore bora se virem passando agora sobre o meu ponte galera mostrando pra vocês aí galera eu sei que vocês gostam também com a gente e ali nossa esquerda aí tá a fazenda Luiz Matuto ae 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 ee ae 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 É isso aí galera Tocando o gado pela pista devagarzinho Pegamos agora Um trecho que é subindo E aí Naturalmente Os animais Diminuem um pouco a velocidade Mas tranquilo Está indo tudo sob Sob controle, graças a Deus Vamos que vamos Isso aqui Vê pelo lado que tem uma grota Toca ela Sobe aí Olha isso aqui O caminho que ela veio aqui Não dava para ela encarar não Mas a gente está acompanhando de perto Livramos ela da queda Bora Bora Depois ela desanima Bora rocar logo Bora Tá fraco Tá enchendo para criar E aí tá Tá muito boa E aí E aí E aí E aí agora é sem vergonha isso é vergonha dando trabalho a nós eu quero sair da pista até para mim subir aqui foi difícil bora teimosa tem um ali que só quer estar andando por dentro dos vatos voltou isso aí galera estamos tocando aqui devagarzinho chegando mais próximo do final da pista andamos aí aproximadamente uns nove quilômetros falta só mais um quilômetro para concluir aqui a nossa jornada de hoje é isso aí é isso aí galera estamos chegando ao finalzinho aqui da parte que é pista né agora vai entrar aqui numa estradinha de terra e acaba se se os problemas vamos dizer assim né porque na pista a tensão tem que ser dobrada né com os carros graças a Deus deu tudo certo já vão sair fora ali da pista vamos pegar uma estradinha de terra já lá está saindo fora chegando já em algum local vai ficar pulando vai ficar pulando vai ficar correndo pulando vai ficar correndo pulando vai ficar carboiada vai ficar carboinhão BIBO avalia Bichinho É isso aí galera Chegamos No local aqui Onde elas vão ficar Mostrar um pouquinho pra vocês aí A pastagem seca Tiramos de dentro daquela água E trouxemos aqui pra uma pastagem seca Olha o vaqueiro Olha o vaqueiro aí Vaqueiro é dos bons É isso aí galera Chegamos aqui Nessa capoeira Onde o gado vai ficar agora Eles vão comer aqui nessa pastagem seca Enquanto Aquelas águas lá do Do baixí esvazer Daqui uns Uns 30, 60 dias A gente leva de volta pra lá Mas por enquanto Eles vão ficar aqui nesse matagal Aqui ó Comendo uma pastagem seca E bebendo água Aqui nesse Nesse tanque aqui ó Com a água limpinha aqui Pra eles ficarem bebendo E o mais tudo tranquilo Vai dar tudo certo aqui Isso aí galera Aqui tá A palha né Do milho Que foi De boiada Eles gostam também muito Como tudo isso aqui ó Vamos descendo ali Naquele mato ali Tem água Tem um riacho com água E eles já vão direto Pro riacho também Vamos dar uma olhada lá Se eles vão Como é que tá a água lá Vou mostrar pra vocês aí Olha lá Esse menino aproveitou Pra matar a saudade Quando era menino Ficava brincando Se mais as palhas de milho Você consegue dar uma virada Essa com o bucho dele Não é senhor? Eu tô lascado Vai lá dar uma virada Botou o dedo na frente Aí foi De novo De novo Mergulha na palha Mergulha na palha Ele agora gostou Da brincadeira Então molecão Eita Virou criança de novo Virou menino É bom É bom relembrar Os tempos de criança Cansei Vamos olhar aqui Eles encontraram aqui O riacho Estão bebendo água Alguns deles aí Olha que maravilha Que água Saudável Né Vintinha Voltou e veio Uma aguinha dela Aí que beleza Bastante água Todo ano aqui Fica com água Todo ano Todo ano fica com água A roça de milho é assim A palha do milho seco Tem uma ficou ali Foi É isso aí galera Brasil Queremos Queremos Encerrar o vídeo Por hoje Tá certo Queremos agradecer O carinho de vocês Que tem acompanhado Cada vídeo Que eu tenho postado Com muito amor Com muito carinho Com muita simplicidade Mas tudo real Nosso dia a dia Tá certo Tá aqui meu irmão Severino Que vocês sempre ouvem Eu falar o nome dele Subir cima dos pés de manga Tirar coco Trabalhar com aquelas máquinas Tantos vídeos que ele já participou Mas hoje ele tá aqui também Ao meu lado E tá deixando aí um Um joinha pra vocês aí galera Valeu Deus abençoe Tchau